Eu finalmente tive a oportunidade de usar um celular Android e eu vou te falar um negócio A experiência foi bem melhor do que eu esperava E aí pessoal, beleza? Quem me conhece sabe que eu sempre usei iPhones O iPhone foi o meu primeiro smartphone e até hoje é o smartphone que eu uso diariamente E aí o pessoal do DL Extreme, que você provavelmente conhece, você já deve ter feito compras lá Entrou em contato comigo, originalmente pra eu resenhar um drone Só que como você provavelmente sabe, se me segue no Twitter e como você vai saber em detalhes maiores Se você comprou meu livro, o Todo Dia Tem Uma Merda Eu perdi o drone que eles me mandaram no segundo dia, mano, no segundo dia Incrivelmente depois disso eles ainda queriam trabalhar comigo Então eles me mandaram este celular, o Oukitel K10000 Que é exatamente o tipo de celular que eu compraria pra experimentar Android Ele não é um celular top de linha, mas ele tem features o bastante pra ser interessante pra alguém Que curte tecnologia Então as especificações do celular Que particularmente especificações de um aparelho, especialmente um celular É uma parada que eu pessoalmente nem me interesso tanto Se eu te falar que eu não sei quanto de RAM o iPhone tem, não sei qual é o clock do processador Porque eu pessoalmente, eu acho que a maioria das pessoas não se interessa tanto assim Por especificações técnicas de um aparelho como um celular Um computador sim, um celular talvez nem tanto Mas mesmo assim eu sei que alguns de vocês vão querer saber dessas coisas O K10000 tem uma tela de 5.5 polegadas Que é exatamente o tamanho da tela do meu iPhone 6 Plus Então a conversão pro celular foi mais fácil porque é o tamanho de tela que eu já estou acostumado Ele tem um processador de 1 GHz, uma câmera traseira de 8 megapixels E uma câmera frontal pra tirar selfie de 2 megapixels Tem 16 GB de armazenamento interno Você pode colocar 2 chips Ele vem com Android 5.1 E o mais interessante eu acho que é o carro-chefe desse aparelho Que é o que realmente, o ponto principal desse aparelho É que ele tem uma bateria de 10.000 mAh maluco Pra você ter uma noção, a bateria do iPhone 6 Plus Que foi considerada uma bateria grande quando ele saiu Não tem nem 3.000 mAh Então isso é o que é mais interessante nesse celular Você pode usá-lo, não apenas a bateria dura pra caramba Mas você pode usar um cabo especial que vem com ele Você pluga ele aqui embaixo na saída micro USB E aí você pode usar esse cabo pra carregar outros aparelhos Como por exemplo o seu outro celular Ou a sua câmera, ou o seu iPad Ou seja lá o que for Porque com 10.000 mAh dá pra tu dar 3 cargas no iPhone, mano Então é insano isso Eu acho interessante porque por muito tempo as pessoas reclamam Que não tem... Eita, caiu um cisco no olho Que não tem muita necessidade de fazerem celulares cada vez mais finos É uma corrida que realmente... Quem que tá ganhando com isso? Celulares cada vez mais finos Ao custo do sacrifício de preciosos miliamperes na bateria Então por muito tempo, sempre que sai um novo iPhone, por exemplo Ou um novo Android que tem como carro-chefe o fato de criar um celular bastante fino Sempre que anunciam isso eu vejo o pessoal no Twitter, nos fóruns, em todo lugar Reclamando que não tem pra que continuar com esse desespero de fabricar o celular mais fino do mundo Me dá um pouquinho mais de bateria que valha mais a pena Eu sempre achei que isso foi um consenso Então é interessante que a fabricante tenha ido justamente por esse caminho Vocês estão querendo um celular um pouco mais grosso Mas com uma bateria realmente bizarra de tão grande Então tá aqui o K10000 E como você pode ver ele é realmente bem grosso Assim comparado com algo como o iPhone Esse aqui é o iPhone 6 Plus Que talvez não seja a melhor comparação porque ele é um celular esquisitamente fino E tá aqui o K10000 Esse espaço inteiro aí é uma bateria gigante Eu não tinha muita experiência com Android Eu vou te falar que usar esse negócio abriu o meu olho em relação ao sistema operacional Eu sempre zoei muito o Android Eu sempre fiz o papel de fanboy da Apple Mas vocês sabem que há muito tempo eu não sou de fato um fanboy da Apple Na real eu tenho estado muito insatisfeito com o iPhone Eu tô enjoado do iPhone Essa mesmice já tá me incomodando já tem um tempo Então finalmente ter a chance de ver como é que funciona o sistema operacional Android E ver as capacidades de customização Você pode padronizar o celular da forma que você quiser Tem várias funções que eu acho que nunca vão chegar no iPhone De repente a Apple copia algumas coisas Mas ela copia aos poucos Pra que quando ela copiar a próxima função Parecer que é uma grande novidade Mas coisas bobas Que eu tenho certeza que você é usuário de Android Já tá acostumado a usar há muito tempo Mas por exemplo Você puder mudar o tema De como os ícones aparecem Deve estar focalizando legal Aí não tá Você poder mudar o tema e a aparência da parada Você poder deixar o celular realmente seu Com a sua cara Do jeito que você quer Isso é uma coisa que provavelmente nunca vai ser possível em iOS E cara Tipo, explodiu minha cabeça Como eu tô usando iPhone desde o começo dos smartphones Basicamente Basicamente Isso foi uma parada foda Os widgets na tela Você pode colocar aqui o Google Now Uma paradinha de bateria Pra você checar a bateria O seu tocador de podcasts Aqui então Notícias O Twitter E-mail Isso foi uma parada que Novamente Eu não tinha experiência com isso Porque minha experiência com celulares Android Foi tão limitada E poder experimentar isso nesse celular Foi Tipo, realmente abriu os meus olhos E essa bateria que não morre nunca Cara, é sério Eu usei esse celular Com o meu uso Certo? Que ia ficando Tweetando direto Tirando foto E o caramba E eu usei O que? Eu acho que uns 4 dias consecutivos E a bateria não tinha morrido ainda Se eu faço um dia só Desse mesmo uso com o iPhone Ele vai morrer antes de eu chegar em casa Então isso é uma parada legal Se você não se incomoda com o tamanho Com o peso Ele é praticamente Ele não chega a ser o dobro do peso O iPhone 6 Plus pesa mais ou menos 180 gramas E o K10.000 Pesa quase 320 gramas Que é quase chegando perto do dobro Não é tão pesado como por exemplo O iPad Mini Mas pra um celular Esse é um peso Que é um peso e um tamanho Que tipo, é bem notável Que ele é uma parada Você pega essa parada E você pensa Caralho, por que ele é tão pesado? E aí você vê da bateria E aí você entende Ah, eles foram por outro paradigma A performance do celular me surpreendeu Porque eu vi nas resenhas E quando eu vi as especificações técnicas Eu vi que ele não é exatamente Um super flagship Então eu esperava que a performance Fosse um pouco naquelas E eu fiquei surpreso Com o quão rápido ele responde Tanto pra abrir os aplicativos Pra passar a tela Eu já vi outros celulares Mais ou menos nesse mesmo preço Que você tipo Só de você passar isso aqui A tela Ele trava, saca? Então ele é lento e você percebe É meio Dá uma certa raiva de usar E não é o caso com esse Então eu fiquei Bastante positivamente surpreso Eu vou colocar o link aqui embaixo Da DLX Team Caso você queira dar lá uma olhada Se você quiser comprar e tal Muito bacana o celular Me fez abrir os olhos Em relação aos celulares Android E eu vou te falar um negócio Eu acho que o meu iPhone Tá com os dias contados Na moral mesmo Porque eu tô agora Muito mais curioso Em relação aos celulares Android Do que eu tava Digamos Antes de ter usado o K10.000 E essa função de poder usá-lo Pra carregar outros aparelhos É foda Porque tipo Eu tenho certeza que agora Mesmo que eu não migre de fato Do iPhone Pra este celular Android Especificamente Eu vou sempre estar com isso aqui Na minha mochila Porque ele serve Como um carregador Que de quebra Tem uma tela E eu posso conectar na internet Eu posso fazer outras coisas Melhor do que por exemplo Esse meu outro carregador Aqui portátil Que não faz nada Além de carregar E tem menos carga Quantos miliamperes Tem esse negócio aqui? Ah tá aqui Tem 2500 miliamperes Isso aqui tem 4 vezes A capacidade disso aqui Então não tem muito mais Por que eu levar Esse negócio na mochila E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Como eu falei O link do celular Do K10.000 Tá aqui embaixo Pra você dar uma olhada Como sempre Se você gostou desse vídeo Deixa o joinha Se inscreve aí Tem vídeo quase todo dia E até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri